Sua vida é resultado das escolhas que você faz todo dia, todo momento, porque você tem essa liberdade, você tem algo muito poderoso, que é a vida que Deus te deu, que é o livre-arbítrio, né? Então usa essa liberdade de escolha a teu favor, usa pra escolher pra tua vida o que é melhor pra você. Para de olhar pra fora, né? De querer manipular o outro, de querer controlar a vida do outro. Cuida só da tua vida. Olha, gente, todos os dias eu recebo, assim, chuvas, chuvas de pedidos de pessoas que querem manipular, que querem influenciar, que querem que eu ensine elas a como fazerem o marido mudar de ideia com relação a determinada coisa, como é que elas fazem com que o ex-marido volte, com que a ex-mulher volte, com que o cara que ela tá interessada se apaixone por ela. Elas querem técnicas e ferramentas pra manipularem o sentimento do outro. Porque é isso, né? É manipular o sentimento do outro. E eu recomendo, sabe, que você não faça isso. Porque o que tem que ser seu vai vir naturalmente pra tua vida. Eu falo sempre que tudo que é forçado não é legal. É igual você botar um sapato apertado. Você vai na loja, você amou aquele sapato. Mas ele não é o teu número. Você vai vestir o sapato, você vai calçar o sapato, ele tá apertado. Tudo bem, você vai comprar. Porque você amou, você quer aquele sapato, você quer ele. Mas ele não é o teu número. Tá, mas você é teimosa e você leva o sapato, você compra. Aí você vai numa festa e você bota o sapato. No meio da festa você quer arrancar o sapato, você quer jogar no lixo. Porque ele não é o teu número. Ele vai te incomodar, ele vai te apertar. Você vai ficar desesperada, você não vai ver a hora de se livrar daquele sapato. Só que tem hora que você não consegue tirar o sapato. De repente você tá num evento que você não tem como tirar o sapato. E você vai ser obrigada a ficar com esse sapato. Que não é o teu número. Mas você quis comprar, porque você é teimosa. E é isso que acontece nos relacionamentos. Você quer tanto determinada pessoa. Só que aquela pessoa, a vida, que sabe tudo, a vida amorosa, Deus, tirou aquela pessoa. Ou não trouxe pra tua vida. Mas você teima em achar que ela é a pessoa da tua vida. E aí você pega essa técnica que eu ensinei, o 55 vezes 5, e você faz pra trazer essa pessoa pra tua vida, né? Hoje eu estou tão feliz e agradecida porque o Gabriel tá apaixonado por mim. Hoje eu estou tão feliz e agradecida porque eu voltei com o Manuel, com o Fernando, com o João, com o Pedro, sei lá, quem é a pessoa que você quer trazer de volta pra tua vida. Por que que ao invés de você fazer isso, você não faz? Hoje eu estou tão feliz e agradecida porque eu encontrei o grande amor da minha vida. Hoje eu estou tão feliz e agradecida porque eu estou vivendo um grande amor com alguém que me faz muito feliz e que é feliz do meu lado. Por que que você não lança pro universo trazer essa pessoa, que é a pessoa que tá alinhada com a tua frequência, a pessoa que é a melhor pra você? Por que que você não se abre? Por que que você não solta? Por que essa dificuldade? Por que essa necessidade de controlar a vida, controlar quem é o melhor pra tua vida, controlar tudo? Você não tem o controle de nada, solta. Solta, gente. Isso daí, aqui, essa vida, essa experiência, é um exercício, é um grande exercício de soltar. Não interfira. Quando eu digo pra você não interferir no livre-arbítrio do outro, isso é muito, muito poderoso, isso é muito sério. É claro que você pode. Outro dia uma moça me escreveu que eu estava errada em dizer isso, porque o livre-arbítrio, eu tenho o livre-arbítrio de me meter na vida de quem eu quiser. Então eu tenho o livre-arbítrio de fazer a técnica da cocriação pra trazer o João, o Joaquim, seja quem for pra minha vida. Eu tenho. Eu posso fazer, sim. Tá, você pode. Claro que você pode. Você pode tudo porque justamente você tem essa liberdade de escolher. Mas você lembra de uma coisa. Você pode escolher tudo. Mas você vai colher o resultado das suas escolhas. Isso é que você tem que lembrar. Gente, quantas vezes eu já perdi a conta na minha vida que eu quis determinada pessoa. E graças a Deus a vida levou essa pessoa. E ela não atendeu os meus pedidos. Porque eu teria me arrependido tanto. Porque quando eu olho pra trás, eu falo, vida, Deus, muito obrigada. Muito obrigada. Eu te amo, eu te amo. Eu sou grata. Eu te amo por ter levado. Porque não era bom pra mim. Mas como a gente tá num processo evolutivo, a gente tá evoluindo. Então lá atrás, eu achava, pelo meu nível de evolução, eu achava que aquela pessoa era melhor pra mim. Mas não era. Era naquele nível que eu tava. Como eu fui melhorando, 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 eu fui enxergando que aquilo era péssimo pra mim. Mas você já pensou se a vida tivesse me atendido e tivesse trazido, feito a minha vontade? Que eu estaria ferrada. Estaria muito mal. Eu estaria desejando me livrar daquele enrosco que a vida amorosa me livrou. Você entende o quanto é importante você não forçar as coisas? Porque observa a natureza. A natureza nada é forçado. Tudo é natural. Tudo é fluido. Deixe as coisas acontecerem. A única coisa que você tem que fazer é cuidar de você. A única pessoa pra qual você tem que olhar e a quem você tem que amar é você. Ama você. Cuida de você. Vá fazer as coisas que você gosta. Faça o roponopono pra você todos os dias. Cuida de você. Faça as técnicas de cocriação. Faça essa técnica maravilhosa que tem gerado resultados espetaculares. O 55 vezes 5. Pra você. Pras coisas que são boas pra você. Pras coisas que você quer cocriar, manifestar na tua vida. Olha pra você. Para de olhar pra fora. A tua vida tá do jeito que ela tá hoje. Porque você olhou muito pra fora. Olha pra dentro. Cuida de você. A pessoa mais importante da tua vida é você. O amor que você quer tanto é o amor que você tem que se dar. Quando você se dá amor, esse amor transborda e se conecta com alguém que vai te amar tanto quanto. E aí sim você vai viver. Vai manifestar um relacionamento amoroso, feliz de verdade. Porque você vai manifestar na tua vida e de alguém que tá alinhado na tua frequência. E um relacionamento amoroso, gente, lembra sempre. São duas pessoas inteiras que se unem. Quando eu falo que um relacionamento amoroso, dentro do relacionamento amoroso, você tem que cuidar de 50%. O 50% de um relacionamento amoroso, um relacionamento amoroso é 100%. Mas é 50% seu e 50% da pessoa que está com você. E o 50% de cada um, junta, né? Completo 100%. Mas não que as duas pessoas são 50%, não. Você é uma pessoa inteira. E a outra pessoa, o teu parceiro ou parceira, é uma pessoa inteira também. Mas dentro da relação, você não tem que cuidar da vida do outro. Porque a vida do outro, que é o 50% da relação, é ele que vai cuidar. Ou ela. Você só cuida dos teus 50% na relação. Se você cuidar só dos teus 50%, só da tua metade da relação, que é você, teu relacionamento vai ficar tão maravilhoso. Porque o grande desafio, o grande problema que eu vejo nos relacionamentos amorosos, é que as pessoas querem se meter na vida do outro. Elas querem consertar o outro, elas querem mudar o outro. A pessoa gosta de cachorro e casa com o gato. Aí ela quer que o gato late. O gato não vai latir, gente. O gato mia. Você casa, você adora cachorro. Você adora cachorro. Aí você casa com o gato e você quer que o gato late. Ou o inverso, né? Você casa com... Você ama gato e casa com o cachorro e você quer que o cachorro mia. Ele não vai miar, porque não é da natureza dele. Então, o relacionamento perfeito é aquele que você aceita e ama a pessoa e respeita do jeito que ela é. Não adianta querer manipular, querer mudar. Claro que todos nós temos pontos a serem melhorados. Mas o outro, a metade do relacionamento, o 50% do relacionamento, que é essa pessoa que está com você ou a pessoa que você deseja para a tua vida, ela tem que cuidar dos 50% dela. Você vai cuidar do seu. E se ela quiser mudar, quiser melhorar, ela vai trabalhar para isso. Cuida sempre de você. Cuida sempre de você. Porque quando você cuida de você, você se torna aquele jardim florido onde as borboletas vêm em abundância. Vem um monte de borboleta. Você não precisa implorar o amor de ninguém. Você não precisa fazer técnica de cocriação para atrair, para manifestar alguém na tua vida. Para o fulano, ciclano, beltrano, para a Maria, para o João, para o José, para o Pedro, para o Fernando. Não. Abre para que venha o melhor, que a vida sabe que é bom para você. Se abre, né? E cuida de você, para que você evoluindo todos os dias, se conecte com o melhor do outro. Porque você sabe que a tua luz se conecta com a luz do outro, né? Quando você melhora, o mundo melhora, as pessoas que estão com você melhoram por tabela, porque você influencia positivamente. A tua luz muda o outro, né? Quantas experiências a gente vê de pessoas até que se livraram de assalto porque a luz dela se conectou com a luz daquela pessoa que está naquele momento sombrio e trouxe a luz à tona daquela pessoa e a pessoa desistiu de assaltar. Eu contei um caso recentemente, assim. Eu recebo muitos relatos todos os dias. E o exercício dessa vida é a gente não ser manipulador. Porque a gente tem vontade de que tudo aconteça do nosso jeito. Mas quem diz que o teu jeito é o melhor, né? Quem diz que você está certa, certa o tempo todo? A gente muda o tempo todo. Hoje eu penso que uma coisa é boa pra mim, amanhã eu já mudei. Porque eu estou evoluindo. Amanhã eu olho pra trás e falo puxa, aquilo lá não era legal não. Ainda bem que não deu certo. Eu ouço isso o tempo todo das pessoas. Isso acontece nos negócios, acontece nas nossas escolhas profissionais. Isso acontece com tudo. Quantas coisas não deram certo pra você aconteceram diferente do jeito daquilo que você pretendia. E você vê, cai. Hoje você olha pra trás e fala puxa, que bom que foi assim. Porque o jeito que eu queria não era o melhor. Ainda bem que a vida me levou pra outro caminho. Então, faz o Ho'oponopono pra você. Pra você limpar todas essas memórias de trauma, de dor, né? Pra você liberar tudo aquilo que está te impedindo, que está lá no teu subconsciente, que é a mente criadora. A mente criadora é a mente subconsciente. E é tão importante você limpar dela todo o lixo, né? Que te faz se sentir menos. E pra você trazer à tona a tua essência divina. A abundância que já existe em você. O amor, né? A paz, a confiança, a fé. Que é a certeza que já deu tudo certo. A gratidão, né? Agradeça por tudo que você tem. Só agradeça, sentindo que aquilo que você deseja já está na tua vida, já é real. E não manipule, não manipule o outro, não. Deixa aí. Deixa a pessoa que foi embora, deixa ela aí. Você pode fazer o Ho'oponopono pra ela. Ho'oponopono é diferente, porque aí você limpa as memórias compartilhadas com ela. Você limpa o que tem lá de negativo e você purifica, você transmuta a energia, né? E aí você permite que aconteça o que for melhor. Mas o Ho'oponopono não é manipulação. Ho'oponopono é uma limpeza, é cura, é diferente. Sempre soltando, sempre entregando, deixando que a vida faça o que é melhor. Você só faz a limpeza, você só purifica com o Ho'oponopono. Agora, as técnicas de cocriação, você acaba interferindo, porque a gente sabe, né, gente? Existe telepatia? Claro que existe. E você pode fazer, você tem aquela ideia tão fixa em determinada pessoa que você pode atrair a pessoa pra tua vida, sim. Porque a pessoa, de repente, ela não tá muito segura, ela tá num momento que ela não tá, assim, tão certa dela e ela pode se conectar com a tua energia, ela pode vir, mas se ela não é a pessoa melhor pra você, o que vai acontecer? Ela vai vir pra tua vida e vai trazer mais problema pra você do que felicidade. Por isso, assim, que eu não sou favorável, né, a você fazer técnica de cocriação pra trazer determinada pessoa pra tua vida. Se você vive um relacionamento afetivo, se você já é casada e você quer melhorar, faz o Ho'oponopono, né, pra essa pessoa. E aí você pode fazer as técnicas de cocriação sentindo que você tá em harmonia com essa pessoa, mas a pessoa já tá na tua vida, é diferente, né? É diferente. Mas sempre respeitando a vontade do outro. Faça as técnicas, as práticas pra melhorar você. Cuida mais de você, olha mais pra dentro de você do que pra fora. Porque, gente, cuidando de você, você tá fazendo um bem tão grande pro mundo que você nem imagina, né? E esse, eu falo que é um exercício, um dos mais poderosos, né? Você olhar pra dentro de você. Porque o mundo tá desse jeito porque as pessoas tão olhando só pra fora, né? Só apontando o dedo no outro, querendo mudar o outro. E você não tem o poder de mudar ninguém. Mas quando você muda, o mundo muda. Lembra sempre disso, tá bom? Então, meu recado era esse. Um beijo grande pra você e até sempre. Tchau, tchau.